Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Ainda falando de Cruzeiro, analistas debatem sobre o assunto se o Cruzeiro ainda é um clube viável. Cruzeiro precisa para quitar todas as dívidas em 2021 de 30 milhões. Entenda os valores, o clube precisa quitar uma dívida na FIFA que gira em torno de 13 milhões para registrar novos atletas. O restante do montante pagaria salários e férias 13º FGTS que estão atrasados. Está difícil a vida do Cruzeiro. A greve dos jogadores do Cruzeiro expõe uma chaga aberta no clube mineiro que se arrasta há muito tempo. Os constantes atrasos de salário são a ponta de um problema ainda maior. Dívidas passadas, acordos não pagos. Ainda veio a pandemia, piorou mais as coisas. Após um empate com o Botafogo, na Independência e ver como quase impossível o acesso à Série A para 2022, os jogadores do Cruzeiro emitiram carta ao torcedor informando que não iriam treinar em protesto contra os salários atrasados. Teve uma reunião ontem, segunda-feira, e nada foi decidido. Está complicado. Enquanto isso, o presidente do clube, Sérgio Rodrigues, estava em Portugal para ministrar palestra em um evento de gestão de futebol na capital Lisboa. O mandatário retornou ao Brasil na quinta-feira, tendo que lidar com a greve dos jogadores do Cruzeiro. Se reuniu na sexta-feira com empresários e parceiros, dando início à busca por uma solução. Também conversou com lideranças do elenco. Mas no domingo, os jogadores do elenco profissional já voltaram aos treinos na Toca da Raposa 2. A diretoria apresentou um detalhamento da dívida com funcionários e atletas que chegava a nove milhões de reais. Mas, na verdade, o Cruzeiro precisa de 30 milhões para conseguir entrar no próximo ano, minimamente estabilizado para um planejamento de temporada. Os salários atrasados, mais um grave problema. Além do atraso em folhas de pagamento do clube, vem fracionando o pagamento para os seus funcionários e atletas. Há alguns meses, o que ampliou ainda mais o passivo trabalhista. Há também casos de funcionários que saem de férias e não recebem o que lhe é direito. Somado a isso, o clube tem as folhas dos próximos meses a vencer. Outubro, novembro e dezembro. Além de férias e décimo terceiro. O Cruzeiro... Bora começar falando do Cruzeiro. Vamos direto para a Toca da Raposa conversar com o Elton Novaes, porque acabou a greve. Os jogadores se representaram. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo. Pois é, ontem pela manhã os jogadores se representaram aqui na Toca da Raposa. Fizeram atividade. Começaram, então, a se preparar para o jogo que tem pela frente, né? Na sexta-feira, enfrenta o Havaí. Jogo lá em Santa Catarina e o técnico Wanderlei do Xambu começou esse trabalho já. Os atletas ficaram paralisados aí. O anúncio da greve foi na quarta-feira. A paralisação, então, aconteceu na quinta, na sexta e no sábado. Eles retornaram às atividades na quinta-feira. Corre vindicação deles, pagamento de salários. Salários atrasados, não só dos atletas, mas também de toda a equipe que trabalha na Toca da Raposa 1, no administrativo e também na Toca da Raposa 2. Então, hoje deve acontecer uma reunião envolvendo o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, com um grupo de empresários para tentar viabilizar um valor necessário aí para conseguir quitar os salários atrasados. É essa a expectativa dos jogadores, né? Que vão estar treinando aqui e aguardando com ansiedade sobre essa definição junto ao presidente da equipe do Cruzeiro, viu, Maurício? Tá certo, aí a quinta começou a greve, os jogadores se reapresentaram ontem. Vamos aguardando. Bom trabalho para você. Vamos explicar essa situação da crise financeira do Cruzeiro? Atenção, porque esses dados que a gente vai apresentar agora são apuração do nosso colega Leonardo Parrella, do nosso site ge.globo. Esses números que a gente vai te dizer agora são da diretoria do clube e foram os números repassados aos jogadores na reunião de sexta-feira. Vamos lá, o que o Cruzeiro deve de atrasado? Atrasado, salários, direitos de imagem que representam boa parte do que os jogadores recebem no fim do mês, férias, fundo de garantia por tempo de serviço e algumas parcelas do décimo terceiro. Isso para jogadores e funcionários. Ok, mas quanto que isso representa de grana, efetivamente, total? Vamos ver. Desses atrasos que a gente mostrou, aqui, 5 milhões são para jogadores do time profissional. É a maior fatia desse gráfico. Quase um milhão são para funcionários da Toca 2. E as demais áreas estão para receber 3 milhões de reais. Aí nessas demais áreas estão funcionários do administrativo, da Toca da Raposa 1, jogadores das categorias de base e do feminino. No total, todos esses valores atrasados representam 9,1 milhões. São dados de uma empresa que o Cruzeiro contratou para avaliar o tamanho dessa dívida. Aí fica a pergunta, será que todos esses problemas financeiros ameaçam a existência da instituição Cruzeiro? Crise atrás de crise. Dívidas. E a eminente permanência por mais um ano na Série B. Diante do atual cenário, o GE quer saber, o Cruzeiro ainda é um clube viável? A viabilidade é a capacidade do clube de pagar suas contas, seus custos, despesas, fazer seus investimentos, pagar suas vidas com um montante de receitas que tem. Viável o Cruzeiro é. É um clube com muita torcida, uma região rica, um patrimônio, todos os elementos que um clube de futebol precisa para fazer negócio na era moderna. O Cruzeiro é viável. Qualquer clube é viável, desde que seja administrado com correção. Considerando o cenário do Cruzeiro hoje, é muito difícil dizer que o clube é viável. À medida em que o Ori, disputando a Série B, e ainda assim com pouco público, com pouco acesso ao seu torcedor, o clube tem um volume de receitas muito limitado. Está muito difícil? Está muito difícil. E fica ainda pior quando o clube não volta para a primeira divisão, porque aí ele tem uma receita de direto de transmissão que está na casa dos 15 ou 20 milhões de reais, é o dinheiro do pay-per-view, e poderia ser de 60, 80 milhões numa temporada, que certamente ajudaria nesse processo de reconstrução. Agora, a outra opção é começar do zero, é começar na última divisão do futebol estadual. É uma opção pior. Então, acho que o Cruzeiro tem que continuar investindo e tentar se restabelecer. Não dá para quebrar o time, falir o time e começar do zero de novo. O Cruzeiro tem que renegociar prazos cumpridores, tem que encontrar dinheiro novo, eventualmente com empresários, mecenas, investidores, fechar novos patrocínios, enfim, você procura mais dinheiro para conseguir fazer frente às suas despesas e às suas dívidas. É possível tornar um clube inviável, um clube inviável. O que não dá é para o presidente ir para Portugal fazer palestras sobre gestão, enquanto os jogadores fazem greve e dizem que o clube não está sendo bem ferido. Em 5, 6, 7, 10 anos, talvez o Cruzeiro volte a ser viável e se puder contar com o investidor para acelerar esse processo, muito melhor. O Cruzeiro tem que ser levado muito a sério e não está sendo. Torcedor, que é essa seriedade. Bob Faria virtualmente no nosso estúdio aqui do Globo Esporte. Boa tarde, Bob, seja bem-vindo. O Cruzeiro vai voltar a ser o que era antes? Vai se mudar o seu modelo de negócio. O Cruzeiro, como é hoje como clube, ele é absolutamente inviável. Os caras vão se reunir hoje, vão dar 10 milhões para pagar, daqui a três meses estão devendo mais 10 milhões. E aí quem é que vai botar mais 10 milhões? Então não funciona desse jeito. Precisa passar a ser uma sociedade anônima de futebol, que está postando todas as suas fichas nisso. Mudar o seu modelo de gestão do futebol. A forma como contrata jogadores, a forma como administra a categoria de base, tudo isso precisa mudar. Senão, não volta a ser o clube do tamanho que era. O Cruzeiro ainda acumula outros compromissos trabalhistas em atraso como férias, 13º FGTS deste ano e também em 2020 para parte dos funcionários. Na chegada de Vanderlei Luxemburgo, o time e a diretoria recebeu um aporte de 8 milhões referentes ao patrocinador Master de 2023, para pagar o vencimento de todos os funcionários. Mas o recurso acabou sendo direcionado apenas para o profissional. Sem dinheiro em caixa, o clube precisaria de pelo menos 20 milhões para colocar em dia a folha de pagamento, pagar em dia os funcionários que estão para vencer. Só com a equipe profissional, o débito gira em torno de 5 milhões de reais. Dívida com a FIFA, mais um problema. Outro ponto importante do clube trabalha é com o pagamento da dívida na FIFA que hoje impede de registrar jogadores. Para se livrar disso, o clube precisa pagar um pouco mais de 14 milhões por impedimento de registro de atletas por causa das dívidas com o defensor Mazatlán do México pela aquisição de Riascos. Em campo, saindo dos bastidores e indo para o campo do Cruzeiro, está prestes a disputar sua terceira Série B consecutiva. O time tem 39 pontos na competição e está a 11 posições para conseguir acesso. O time precisa vencer as oito partidas restantes e contar com outros resultados. A permanência na segunda divisão também implica em menos receita para o clube, uma vez que as verbas recebidas de transmissões também são menores. A próxima partida do time mineiro é contra o Havaí na ressacada na sexta-feira, dia 22, às 21h30. Boa sorte ao Cruzeiro. Esses oito vitórias que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. É um grande time, não pode estar nessa situação complicada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.